Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema Fenacom Sescap Sescom, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, o primeiro e único ERP parceiro do contador. O que muda para os peritos contábeis com o novo Código de Processo Civil? Quem responde a esta pergunta é o desembargador João Ziraldo Maia. O que mais chama a atenção no novo CPC é a necessidade de especialização. O CPC visa buscar realmente o perito que conheça aquela matéria. Então ele traz como princípio maior, ao meu ver, a especialização. Então é isso que o perito contábil, no nosso caso aqui, desse nosso encontro, deve ter em mente. É justamente isso, até porque vai ser necessário que se faça cadastros nos tribunais ou nas varas, dependendo da situação, onde poderá ser questionado a especialização dele naquela determinada área. Então esse é o princípio, a especialização.